Isso é Mari Fernandes e tem gravações Dizem que sou louca, fora de controle Que você controla todos os meus sentidos Que me afastei de todos e me ligo pros amigos Dizem que sou louca, que meus movimentos Estão dirigidos por teus pensamentos Que já não me importam com tudo que fazes Acredito, sempre volto, te perdoa E que não mereço essas horas Eu quero ouvir, eu quero ouvir assim Por isso dizem que sou louca Porque teu amor é minha bandeira Porque está sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca Porque tua pele é minha morada E junto a ti, isso é louca Por isso dizem que sou louca Porque com cedo os teus caprichos Porque a história de nós dois São suficientes, minuto da música Prefiro que me chame louca E que prossegue a minha loucura Para sempre tu estar contigo Isso é Mário Fernandes pra lascar o coração Martinho Cidês, o estourado dos paredões Faz barulho aí É na putaria É na putaria Quem gosta da putaria Dá um gritão aí Eu falei pro meu pai que eu queria uma camarete que fizesse Eu tento me decidir Eu tento me decidir Eu tento me decidir Te deixar sem graça Te deixar sem falar Eu tenho certeza que você não fica sem graça Chão para putaria Maria, Maria Você não sai da minha cabeça Como pode ir, se eu fico pensando em festeira De você sentado, jogando de lado Na onda do pai Tu sabe quem eu me amarro Diego Cidês Vou rolando na favela de nave O seu último volume Vou rolando na favela de nave O seu último volume Vou brotar no baile mais tarde Henrique Linha Bota a cor aqui pra dar olé Pra estranhar meu volume Sabe na salva da mar A minha banda é o assunto Eu quis estressar Henrique Lima Eu quis estressar Henrique Lima Eu quis estressar De pouco, Cidês É, tem em gravações Minuto da Música Ai, que delícia Com vocês na sanfona Jovem Lima O salinho mais gostoso do Brasil Vai raiar Vai raiar Diego Cidês Quem tá feliz Joga a mão em cima Joga a mão em cima E grita Ei 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 Você pede o meu amor Você pede o meu amor Mas o que fazer não sei Tão bonita pode eu comer Pode ser só tensão Confusão do coração Mas não sei o que fazer Não sei, não sei Eu sei Se não entende o que aconteceu A menina hoje já cresceu Eu não consigo Joga as duas mãos em cima E diz o que? Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto E fico de baixa Quero ouvir bem alto Barra aí Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Minha banda vai tocar baixinho Joga as mãos em cima Amor em cima E diz assim ó Que esse amor Esse é só vocês Só vocês Bem alto Bem alto Barra aí Quem é esse Barra aí É o que? É o que? Joga a mão em cima Joga a mão em cima E grita Ei 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 Vai barra aí Vai barra aí Barra do Santo Antônio Mário Fernandes Na pressa No porrazão Diego Cedês Essa é pra você A TN gravações Minuto da música Você pede o meu amor Mas o que fazer Não sei Então menina Quando eu conheço Minuto Pode ser só Minusão Confusão Do coração Mas não sei O que fazer Não sei Eu sei Eu sei Se não entende O que aconteceu A menina hoje já cresceu Eu não consigo gostar Joga as duas mãos E diz Seu olhar pra lua E fico de paixão De adolescente Seu olhar pra lua E fico de paixão E fico de paixão Chora 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 Banda da mídia O nome dele Henrique Lima Alô, dentinho É, devem me gravar Minuto na música Minuto na música A melhor página de música Do Brasil É, devem me gravar Minuto na música Minuto na música Nós somos dois tristes Que nunca serão Que nunca serão Felizes Joga a mãozinha em cima Joga a mãozinha e diz Eu tô com a sensação De escolher errado Eu tô com a sensação Mas eu saio e conheço gente Arraia Todo prazo Que eu vejo perto e junto Tem assunto Tá feliz Pegar de mim A gente Só briga, briga, briga Briga, briga Eu tô com a sensação Diego Cedês Nós somos dois tristes Felizes Joga a mãozinha, joga a mãozinha e diz Eu tô com a sensação Escolher errado Me dá do meu lado O quarto Mas eu saio e conheço gente Que eu vejo perto e junto Minuto na música Minuto na música E eu tô com a sensação Que eu vejo perto e junto Tem assunto Tá feliz Pegar de mim A gente Só briga, briga, briga Briga, briga Eu tô com a sensação Escolher errado Me dá do meu lado O quarto Mas eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo o casado Eu vejo perto e junto Tem assunto Tá feliz Pegar de língua A gente Só briga, briga, briga Meu alagoas Pra mim já deu Eu cansei Cansei de ver todo mundo feliz Menos eu É o Henrique e a Carol Minuto na música Quem tá feliz aí Joga a mão em cima e grita Ei, ei Quem não tá nem aí pra chuva Dá um grito Barraia Olha quem me mandou oi Tudo bem O áudio eu nem ouvi ainda Mas deve ter saudade Nesses três minutos e grita Só que dessa vez não tem efeito A nossa história eu já apaguei Você é a página de ex Prepara pra cantar Barraia Diz aí Vê minha boca Sabeira Só pelos stories Já é o terror Imagina se tu vê Eu gemendo pra outro Na hora do amor Vê minha boca Sabeira Só pelos stories Já é o terror Imagina se tu vê Eu gemendo pra outro Na hora do amor Meu corpo não tem me suando Eu tomo o que tu procurou Eu disse tomo o que tu procurou Chamando a peça Pra arraia Lívia a Carol Minha preferida Eu quero ouvir Olha quem Me mandou o olho E o tudo bem O áudio eu nem ouvi ainda Mas deve ter saudade Nesses três minutos e trinta Só que dessa vez não tem efeito A nossa história eu já apaguei Você é a página de ex Prepara pra cantar Barraia Eu quero ouvir Vê minha boca Sabeira Sabeira Imagina se tu vê Eu gemendo pra outro Na hora do amor Vê minha boca É TN gravações Só pelos stories De MCT Imagina se tu vê Eu gemendo Bota pra gemer Vai bem bonito Meu corpo Ai meu Deus Oh tombo que tu procurou Meu olho me lava Tu não chororou Tombo que tu procurou Bota na pressão Siga no Instagram Arroba Martins CDs Repertório novo Chega o CDs Tá Então tá Ela é alguém parecido Seu sapato nem viu rua Tá Então tá Então explica essa foto sua Tá louco Porque a lua tem culpa Não acabou Porque você não muda Sempre a mesma história Que cê joga Pra acionar de mim Será que eu tenho Cara de idiota Parece que sim Já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de sapo E alguns de carinho Mas eu peguei me enxergar Vem, 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 vem Diz Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê toma Qualquer pente mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê toma Qualquer pente mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega suas coisas e vaza Hoje cê toma Qualquer pente mundo Menos aqui em casa Vou terminar E com você Faz mentira Que cê vai falar Oh, 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 oh Boa! Que você to você Se a mesma história Que cê joga Pra acionar de mim Será que eu tenho Cara de idiota Parece que sim, já vi de tudo nessa vida Gente que gosta de tapa e alguns de carinho Mas teu petinho e chefe aí Vem, 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 vem Já que cê gosta tanto de rua Pega essas coisas e vaza Pois cê dorme com a cap de mundo Menos aqui em casa Já que cê gosta tanto de rua Pega essas coisas e vaza Pois cê dorme com a cap de mundo Quero ouvir Já que cê gosta tanto de rua Pega essas coisas e vaza Pois cê dorme com a cap de mundo Menos aqui em casa Tô perguntando com você Faz mentira que cê fala Lívia, Carla Minha prefeita Chama na pressão Ô, né? Diego, você fez repertório novo A garrafa acaba com meu pulmão A bebida distraiu meu frigador E mesmo assim sobrevivou Pônei! Tem pedaços de mim em camas aliadas Quer casar também, Pônei? Amores mal ouvidos Amores mal ouvidos Amores mal ouvidos Bocas mal ouvidas Noites mal ouvidas Cê sabe o motivo, a razão Tô entendendo a sua, viu? Então, como tem coragem de repitar Falando mal dos meus vícios Se eles estão salvando O que fez comigo Como tem coragem de falar Que eu tô vivendo errado Se eu só te esqueço assim Anestesiado Diego, você fez Respeita a minha banda Tem pedaços de mim em camas variadas Amores mal ouvidos Pocas mal ouvidos Boca mal ouvidas Noites mal ouvidas Cê sabe o motivo, a razão E a culpada Então, como tem coragem de ficar Falando mal dos meus vícios Se eles estão salvando O que fez comigo Não tem coragem de falar que eu tô me vendo errado Se eu só te esqueço assim Anestesiado Que erro você fez Bota meu coração, repertório novo Guarda da mídia Joga a mão em cima Quem veio com o amigo, casca de bala O que é que você fez? Repertório novo, mais uma Pra você colocar na gravação Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu vi casca de bala Derrubar o bolichão Final de semana tem Minuto da música Eu vi o ETRN, ETRN gravações Vai lá, muita resenha O paredão ligado Se tu horas da manhã Nós botando dourado Na queirinha tudo bem Já tá tudo preparado Só tá eu e o meu parceiro O casca de bala Eu vi casca de bala Casca de bala Nós não perde a maquejada Eu vi casca de bala Eu vi casca de bala Nós não perde a maquejada Nós não perde Diego, você fez Minuto da música Ai, que formação Meu filho Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e o Bonney Derrubar o bolichão Final de semana Bonney Se segura, pelo amor de Deus Vai lá, muita resenha O paredão ligado Se tu horas da manhã Nós botando dourado Da queirinha tudo bem barra Já tá tudo emberto Só tá eu e o meu parceiro Joga a mão e se me diz Eu vi casca de bala Nós não perde a maquejada Eu vi casca de bala Casca de bala Nós não perde Joga a mão em cima As duas mãos Ei, ei Ei, ei É a TR de gravações Diego, você pensa Diego, você pensa Repressão Que pancada, meus amigos Isso é Maria Fernandes Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já faz duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou Correndo te encontrar Perdoa o amor Se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação Perdida Quem sabe diz Alô Atende o telefone Por favor Alô O que é que custa você me dizer? Alô Atende o seu amor O seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Eu nunca mais vou te fazer sofrer Parece que tá chamando Parece que tá chamando Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou Correndo te encontrar Se atrapalhar Se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação Perdida Perdida Diz o quê? Alô Daqui a pouquinho meu parceiro A vida é vire Henrique Lima Escuta só Eu te dizer alô Alô Atende o seu amor O seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer É o Diego CD Martins Cideiras O estourado dos paredões Só quem tá feliz Joga a mão em cima Bate na palma da mão aí Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz o baixo do lençol Chega ainda tem lua Passa a mão de toda cor E vazando na sedução E olha o que me aconteceu Eu achei alguém igual A gente se entende assim Quem tá feliz Joga a mão em cima Diz aí Mas eu gosto assim O quê? A gente se pega Sem se apegar Joga a mão em cima Tira o pé do chão Sai do chão Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega A gente usa a cama Só pra se usar Sem amar Sem amar Lívia, Carla, minha prefeita Alô, barraia Eu quero ouvir Chama na pressão É isso aí E olha o que me aconteceu Eu achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois Prepara pra cantar Prepara e diz Mas eu gosto assim E o quê? Mas eu gosto assim A gente se pega Sem se apegar Quem tá bebendo Joga o copo em cima Pra ficar bonito Diz, vai Mas eu gosto assim Até ele em gravações A gente se pega Sem se apegar A gente usa a cama Só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega O quê? A gente usa a cama Só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim A Mari não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega A gente usa a cama Só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Quem é fã no armário Do Natanzinho Faz barulho Aê A Mari Fernanda Canta Natanzinho Eu não sou exemplo Pra ninguém E o quê? Sem esperar Sem esperar Lívia Carla, minha prefeita E qual que é você? Sem me gravar Tô com tudo e várias Que tu pôr fazer Então não vem E traga o menino Joga as duas mãos em cima As duas mãozinhas e diz Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava Eu era gostoso Mas você se emocionou Era gostoso Mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma e tu escutava Era gostoso E aí, princesa Tira a foto Você se apaixonou Apaixonou, apaixonou, apaixonou É a Mari Natanzinho Como é seu nome? Como é seu nome? Como é seu nome? Como é seu nome? Que nome lindo Solta a voz e diz aí Eu não sou sempre Já tô na pressão Você esperava o quê? Você esperava o quê? E como que eu vou ser a tua princesa Do conto de fadas que tu foi? Então não vem Joga a mãozinha em cima As duas mãozinhas e diz Acho que a nossa comunicação falhou E o quê? Era gostoso Mas você se emocionou Era gostoso Mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu acho que a nossa comunicação falhou Joga as duas mãos em cima e diz Era gostoso Mas você se emocionou Bota na pressão Arrasa o santacônio Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava a prova e não escutava Era gostoso Mas você se emocionou Eu acho que a nossa comunicação falhou Vai, apaixonou 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 Secretária de turismo Amor e secretária de cultura Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder Tem o poder de quê? De tirar e tirar Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Joga a mãozinha em cima As duas mãozinhas e diz Eu juro que eu não vou Olha o quê? Olha eu tirando a roupa do nunca mais Eu juro que eu não vou mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me atrapando na cama do nunca mais Com a raia eu quero ouvir, eu quero ouvir Mário Fernandes É pra lascar o coração Solta a voz e canta aí o quê? Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder Mas dessa vez prometo que é pra sempre Joga a mãozinha em cima As duas mãozinhas e diz Eu juro que eu não vou mais Olha o quê? Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Eu juro que eu até em gravações Me mudo da música Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me atrapando Eu juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Eu juro que eu não vou mais Lívia Carla, minha perfeita Chama na pressão Olha eu me atrapando na cama do nunca mais Meu Aragoas Mário Fernandes É pra lascar o coração Sucesso da Mário e da Ludmilla Saiu pra me esquecer, furou o meu Chama no Pagladinho Foi pro Maraca e o Mengão perdeu Foi dar a rola na praia e choveu Me mudo na música, é o nome dele Pensou que era foda e se fudeu Solta a voz Sem mim A sua vida só vai tropeçar Quebrou meu coração há sete anos de azar Quebrou meu coração há sete anos de azar Prepara, prepara, barralha, joga as duas mãos em cima e diz E vai beijar outra cor que bater o bem Na hora H vai bailar Lembrando da gente Que o motivo desse deu azar sem fim Não é falta de sorte, é falta de mim Vai beijar outra cor que bater o bem Na hora H vai bailar Minuto da música E o motivo desse deu azar sem fim Não é falta de sorte, é falta de mim Saiu pra me esquecer, furou o pneu Foi pro Maraca e o Mengão perdeu Foi dar a rola na praia e alívia a cola Achou que era foda, minha prefeita estourada A sua vida só vai tropeçar Quebrou meu coração Joga a mãozinha em cima As duas mãozinhas em cima Diz aí E vai beijar outra boca Na hora H vai bailar Lembrando da gente E o motivo desse deu azar sem fim Não é falta de sorte Mais uma vez aí Vai beijar Na hora H vai falhar Lembrando da gente E o motivo desse deu azar sem fim É uma arraia Pra lascar a vacação Vou chamar na pressa Lívia Carla, minha perfeita Sem a gente não dá pra ser feliz Por que tá reagindo em meus stories Com a própria explicação que eu não te devo Não era sua conta Onde eu ando, o que eu faço aqui Eu beijo E não me engano, eu ando, o que eu faço aqui E o motivo desse deu azar sem fim Joga a mãozinha em cima Quem tá bebendo aí Joga o copo e canta pro seu ex Se não aguento a minha perfeita Se não aguenta a minha perfeita Subtua, do terror Ai, não me engano, eu ando, o que eu falo aqui Deixa de me seguir Show vai E com a cada de volta Eu tenho que respeitar Sim, eu ando, a Katherine Cê tá estiloso hoje, viu? Vou mandar pro Carlinhos, né? Por que tá reagindo com as histórias? Qual a explicação que eu não te devo? Não é na sua cota, onde eu amo Minuto da música, banda da mídia Não vou te confiar, nem te inspeciar Vou te matar na unha Não gobe o teu ciúme aí, tô mandando o ar Eles não tem direito, joga a mãozinha em cima Quem sabe diz o quê? Se não aguenta me ver tocar no terror Alô, dentinho, solta a voz e diz aí Se não aguenta me ver tocar no terror E o meu beijo dando voltas por aí Deixa de me seguir Se não aguenta me ver tocar no terror Minuto da música Deixa de me seguir Deixa de me seguir Se não aguenta me ver tocar no terror E o meu beijo dando voltas por aí Deixa de me seguir Maru Fernandes É pra nós calcular o coração Siga no Instagram Arroba Martins C10 Joga a mão em cima Joga a mão em cima e grita E tá falando mal de mim Que não vai mais voltar O meu corpo com as amigas Só mais livre a caramba e a prefeita Mas eu tenho salvo aqui Todas nossas conversas Atenção pra arraiar Joga a mãozinha em cima As duas mãozinhas em cima Quem gosta da bataceira diz Ai, ai, amor Ai, amor Vota comigo Você gostou É ter ele em gravações Vota aí o teu gemido O que eu bota, bota devagarinho Vem Vota aí o teu gemido O que eu faço contigo Te chamando de gostoso Ai, ai, ai Vota aí o teu gemido O que eu faço contigo Te chamando de gostoso O que eu faço contigo É o barra Tem que respeitar Minha perfeita Liga a caramba Chama na pressão Quem gostou Bate palma e faz barulho Aê Que lindo, barranhão Eu lembro que quando me deixou Eu bebi por você O coração tava sofrendo E o que? Eu me humilhei demais Correndo atrás de você Porque seu beijo vale a pena E agora que eu superei Se repete Atenção, barra do Santo Antônio Joga a mãozinha em cima Joga a mãozinha em cima Pro lado, pro outro Solta a voz aí Amor, não te quero mais Pro lado, pro outro Amor, não te quero mais É tarde pra se arrepender Joga a mãozinha em cima Bate na palma da mão E conta aí Ele cuida Ele cuida 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 Ele cuida Joga a mãozinha em cima Ele cuida 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 Que erro Você fez Ele cuida Cuida Ele cuida Até ele grava ações Mário Fernandes Mário Fernandes Livre a carro A minha prefeita E agora que eu superei Bona o mel Você me pede pra botar Joga a mãozinha em cima As duas mãozinhas em cima Pro lado, pro outro Amor, não te quero mais Só vocês O teu amigo Cuida Por você Amor, não te quero mais Juntam pra foto Todo mundo aí Pra ficar bonito Diz Solta a voz e diz Ele cuidou Cuida Cuida E a carro Minha prefeita Ele cuidou É pra ele grava ações Bota Bota Na pressão Ele cuidou 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 Ele cuidou 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 Ele cuidou Cuidou Ele cuidou Muito melhor que você É pra você É pra lascar o coração Tem alguém aí que tem a intuição que não falha Pra você que vê o pedo em gravações Eu já deixei meu contato bloqueado Eu já deixei meu contato bloqueado E pelo visto de madrugada vai ter vizinho Diz aí o que? Eu vou beber É pra que? Essa é ele em gravação Pode apostar Minuto da música Chama lá pra som Eu vou beber Pra te esquecer Pra te esquecer Pode apostar É isso aí Tu vai beber Mas depois vai voltar pro meu colinho Ai bebê Bora pra chuva Que eu não fui peita de açúcar Lívia a carma Minuto da música Eu vou beber Depois vai voltar pro meu colinho Mas depois vai voltar pro meu colinho Pode apostar Hoje tá a cama Não me vê Chega a vihão Bota a pressão Tu vai beber Mas depois vai voltar pro meu colinho Mário Fernandes Já deixei teu contato bloqueado Hoje eu saio Eu te apago Da minha vida E eu chão de avião E eu chão de avião Já deixei meu quarto arrumar Pra que? Pra que? Pra arranhar Que eu desisto Hoje eu desisto De madrugada vai ter o que? Vai ter visita Joga a mão Eu vou beber Pra que? Pra lagoa Pode apostar Hoje tá a cama Não me vê Barra do santo atônio Eu vou beber Pra que? É isso aí Olha a aposta Olha o brega funk Henrique Lima Joga a mão em cima Joga a mão e grita Ei Não vai beber Mas depois vai voltar pro meu colinho Não vai beber Mas depois vai voltar pro meu colinho Bota na pressão Embriagada Mário Fernandes Tu, 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 tu Tu, tu, tu Não vai beber Mas depois vai voltar pro meu colinho Não vai beber Mas depois vai voltar pro meu colinho Jis, jis, jis Embriagada Vai lá em casa Vem se arrepender Vem É a barraia Livre a cala Vem prefeita Chama na pressa Mário Fernandes Ei, tá bem Henrique Lima Manda da mídia Mário Fernandes O luto da música E até ele Martins Cidês O estourado dos paredões Tem alguém que gosta da putaria aí Eita bebê Quem tá solteiro aí Quem gosta da putaria Joga a mão em cima e grita Ei Ei Amor, por que tu não atende o celular? Tem dó Tudo para o mozão 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 Vamos voltar E por você Galofa, pônei Gostoso E por você Eu tô largando Joga a mão em cima As duas mãos em cima e diz aí o quê? Ser puto Só vou voltar Só vou voltar Porque teu nome é absurdo Ser puto Só vou voltar O barão vai te pegar O barão vai te pegar A chama no sul Arruma tua cama que hoje nóis vai bagunçar Isso é Mário e Fernandes Tiago e Luiz É que para mim hoje Vive a Carla, minha prefeita Não arremba A CIDADE NO BRASIL Mulher de gato, eu tô amando, é você, é você Eu estou amando, na minha vida eu só gosto de você E sem você, sozinho eu estou me acabando Mulher de gato, eu tô amando, é você, é você Eu estou amando, na minha vida eu só gosto de você E sem você, sozinho eu estou me acabando Já pedi tudo pra ficar com seu amor Você não sabe como está meu coração Sofrendo tanto, só chega tristeza e dor Quero um abraço pra matar essa paixão Às vezes à noite, vou dormir preocupado Saio da cama, choro e vou dormir no chão Mulher de gato, eu tô amando, é você, é você Eu estou amando, na minha vida eu só gosto de você E sem você, sozinho eu estou me acabando Mulher de gato, eu tô amando, é você, é você Eu estou amando, na minha vida eu só gosto de você E sem você, sozinho eu estou me acabando Mulher de gato, eu tô amando, é você, é você Todo momento a vontade é de chorar Volta a ligar, você não me atende não Não sei o que faço pra ficar com essa mulher Tô vendo a hora de morrer com as próprias mãos O tempo passa e a saudade me maltrata Não seja ingraça, tenha de mim compaixão Mulher de gato, eu tô amando, é você, é você Eu estou amando, na minha vida eu só gosto de você E sem você, sozinho eu estou me acabando Mulher de gato, eu tô amando, é você, é você Eu estou amando, na minha vida eu só gosto de você E sem você, sozinho eu estou me acabando Mulher de gato, eu tô amando, é você Vou juntar tudo, quero ir pra sua casa Abandonar os meus pais, meus irmãos Você mulher, só me deixa apaixonado A minha vida já está nas suas mãos Quero ficar bem juntinho, seu amor Eu só não quero, é viver na solidão Mulher de gato, eu tô amando, é você, é você Eu estou amando, na minha vida eu só gosto de você E sem você, sozinho eu estou me acabando Mulher de gato, eu tô amando, é você, é você Eu estou amando, na minha vida eu só gosto de você E sem você, sozinho eu estou me acabando Mulher de gato, eu tô amando, é você Uma dose de saudade misturada com paixão, bebê Chama no forrozão, E-T-N Chama, chama, chama E-T-N, gravações, é o nome dele, minuto na música Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa de cabeça quente, embriaga o coração A gente se entrega, a gente se entrega É isso aí, barraiá Chama sem querer, a gente se entrega A gente se entrega, pisa na bola e não vê Estou ficando louco, apaixonado, coração tá machucado A galera do barraiá é show de bola, hein Saudade parece cerveja quente Saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto, não tem igual um tiro certo Do coração Saudade é uma doença, uma tradeira Castigo de feiticeira, cega a gente a vida inteira Manda junto com a paixão Saudade é uma doença, quem tá bebendo aí Joga, 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 joga o copo em cima Joga o copo e diz A gente se entrega E o quê? A gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega A gente se entrega Pisa na bola e não vê Isso é Mário Fernandes Quem gostou faz barulho, muito barulho